Oi, eu sou o Cleber Caramelo, tô aqui no Campeonato Paulista e FBB 2014, Revista Muscular Development Brasil, Luana Mutoni e FBBB Pro, a menina que foi lá dançar no gelo, no Faustão, fez acontecer. Luana, fala pra mim uma coisa, eu venho acompanhando a sua carreira há muito tempo, mas eu não sei exatamente quando foi que você recebeu o seu Pro Card e quando você estreou como Pro. Foi, a gente tá em 2014, né? Foi em 2012 eu recebi o Pro Card, na verdade eu tava esperando sair a modalidade o Amos Fisic, eu já tinha direito, né, porque eu fui campeã sul-americana overall em 2008, então, em 2009, desculpa, então eu já tinha direito ao Pro Card, só que eu tava esperando sair essa modalidade porque eu me encaixava melhor nesse perfil. Era uma judiação ver toda aquela galera perdendo musculatura pra poder se enquadrar numa categoria e agora essa categoria veio bem a calhar pras mulheres com o perfil igual você aqui no Brasil. Eu também acho que era muito, muito difícil conseguir afinar todo mundo e aí você achou melhor esperar isso? Exatamente, era muita judiação, praticamente não tinha treino de perna, era só treino de pleometria e mesmo assim pra se enquadrar no perfil ainda era muito distante do perfil lá fora, entendeu? Você competiu aonde como Pro ou vai competir aonde como Pro? Porque eu, vou ser muito sincero, eu falo que eu acompanho a carreira de todo mundo, mas a sua eu só lembro de você como amadora. Eu não consegui acompanhar você depois então do Pro Card que você falou pra mim que recebeu em 2012. Competiu aonde e vai competir aonde agora? E vem mais pertinho de mim. Eu competi o ano passado em três competições profissionais e uma foi em Chicago, outra foi em Tampa e a outra foi em Dallas. E as colocações? Eu fiquei em sétimo, nono e décimo. E agora vai aonde? Agora eu vou competir em outubro, logo depois da Olímpia, em quatro competições, são três, fica na Califórnia e uma na Arizona. Tá, deixa eu perguntar, o que você acha que das competições que você passou, você melhorou ou o que você acha que precisava melhorar no teu físico, que provavelmente não é volume, pra se enquadrar e pra chegar numa colocação melhor? Eu acho que você tem que ser vista lá fora. E é tudo um processo, lógico que sempre a gente tem coisas pra melhorar, mas eu acho que o principal é você competir o máximo de competições possíveis. Porque todos os americanos, praticamente 90% das prós são americanas, elas competem o ano todo lá. Então elas são vistas, os juízes já conhecem, já estão inteiradas no meio, então falta muito mais pra quem é sul-americana se inteirar muito mais no ambiente norte-americano, nas competições norte-americanas. Você acha que isso é quase uma questão política? Não, existe, lógico, o esporte é também, não tem uma questão política assim. Caramba, hein? Revelações aqui no Paulista. Quero que você faça os agradecimentos aos seus patrocinadores. Marca de suplemento, loja de suplemento, academia, treinador. Manda ver. Bom, agradeço a DNA, que tá comigo há 10 anos, né? Uh, isso é gente pra caramba. Desde o começo da minha carreira. E agradeço a meu treinador, Fabiano Reim. É isso aí. Caramba. Muscular development. Obrigada. Não, calma aí, mulher. Eu sou Kleber Caramelo. Campeonato Julião Balestrin. Campeonato Paulista 2014. Muscular Development Brasil. Luana Mutoni e FBB Pro... Para, mulher. Senão, eu vou ter que fazer também isso. Luana Mutoni e FBB Pro. Luana, beijo pra todo mundo. Beijo, galera. Beijo, galera. sehr gostoso. OP Nós vamos lá. Linda Faz 밀over. Beijo, galera. Bem, 앞 Mate. Genteipe reação, Мы se vamos lá. Beijo, vamos lá. Uma galera, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.